E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resident Evil E dessa vez eu tô aqui com a Abigail, cara, trazendo pra vocês uma build com ela Já faz tempo, tempo, tempo que eu não jogo de Abigail, cara Quando eu comecei a fazer... Eita, pega, pera aí Quando eu comecei a fazer vídeo pro canal, eu comecei trazendo vídeo de Abigail aqui, né E eu fazia vídeos com ela, porque eu gostava bastante de jogar com ela e tudo mais Só que depois eu parei, né, ela foi... Comecei a jogar com outro personagem e tal Ela sofreu um rework aí, ela ficou muito melhor depois do rework que ela teve Tendo nas skills, nas habilidades, enfim, isso já faz um tempão Até os primeiros vídeos do canal foi com ela, cara, muito bacana E agora eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês Até porque poucas pessoas jogam com ela hoje em dia, né Mas ela continua muito boa, cara, muito boa mesmo Vale muito a pena jogar com ela, eu curto bastante Bora pra partida lá, tem três aqui, mano E o time tá dormindo lá embaixo, mano Eu não vou ficar ali perto, porque é isso, boa Beleza Beleza Vamos chibata neles aqui E, enfim Ela tá bem boa de jogar Tá funcionando da seguinte maneira de jogar com ela Que ela tem uns combinhos que a gente pode fazer aí A passiva dela aí dá dano adicional e recupera a vida, né Dá um recover de HP adicional nos ataques, nesse próximo ataque Ou seja, você lança uma habilidade A passiva é ativa E daí o seu próximo ataque vai ter dano extra E vai ter recuperação de HP Beleza É bastante dano extra, é bastante chakura Mais 30 50, 60, 90 E é dano extra no final, 125 É muita coisa Então Eu sempre costumo combar assim da seguinte maneira, tá ligado Eu uso uma habilidade Ataco, uso outro Ataco, uso outro Entendeu Sempre costumo combar assim O Coisa tá tentando puxar Não tá conseguindo ali, ainda bem A gente vai se ferrar ainda Geralmente eu uso a ult Eu ulto, ataco Uso essa habilidade aqui Que ela diminui 30% A velocidade de movimento do inimigo Ataco de novo normal, básico Uso essa daqui que dá o dash Pra alcançar o inimigo Ou qualquer coisa assim Pra eu poder dar mais um dano, né E ataco normal de novo Isso já vai dar dano extra Vai dar recuperação de vida Vai dar bastante coisa Ó Ok Nossa Nem vi que tinha outro Ainda bem que eu saí, cara Só Quando eu vi que tinha outro ali Eu vazei, mano Até porque eu não tô com muito dano agora E Eu tava embaixo da torre, né Não deu pra fazer o bagulho ali Ela vai morrer Vai morrer Tô ficando aqui que é pra pegar Magia em mim Não nela, tá ligado Beleza Curtiu agora, né Como é que é defender, né Recua, fia Que tá lutando pra quê, mano Vaza Booty lá Não se mexe Agora tá Tô sem visão Agora não vou Me arriscar aqui, velho A gente nem formou o segundo item ainda Então tá Bem suavezera Como a gente nem perdeu vida aqui Depois de usar as habilidades do ataque Pelo fato aí da recuperação Cara, é bastante Recupera bastante vida E ela também Dá um dano extra bem bacana Muito bom mesmo Boa Nossa, levamos a torre aqui Bem de boa O jogo deu uma travada aqui agora A FPS deu uma trollada aqui agora Tem um cachorro chato Que não paro de relinchar aqui Não tô entendendo qual é que é a dele Opa, tô vazando Sai o WhatsApp Cara, o jogo tá muito Não sei o que tá acontecendo, mano Deixa ela levar ali Beleza, vamos pra mid Cara, será que eu vou Beleza Sai até ali então Deixa abaixo Vamos vir aqui pra mid Até porque tem a torre aqui pra levar Dá uma mão aqui, vai Dá uma mão aqui, vai Esse aí bem xarope, mano Fica ligado Ainda bem que o Guru não tá puxando ninguém Agora é chato por causa desse puxão dele Que lhe dá Boa Tá vendo o combo, galera? Nem sei se deu pra ver, cara Com a velocidade que eu ataquei O bagulho ali Boa Olha só Olha o dano Olha o dano Olha o dano Ah, me atordou Vai morrer de mesmo jeito Boa Ela tirou uma mana desgramada de mim Mas vocês viram o dano que ela dá, mano? É muito dano assim Um secão, tá ligado? O Toa atacou Usabilidade Vou sair dessa, hein? Ah, mano, aí tá de zoeira aí Aí é de mentira, né? Bosta Vamos ver, peraí Caralho Vamos fazer isso um pouco louco Protegei a torre aqui, né? Ah, ela vazou, ela vazou Vamos ver se eu pego ela aqui Provavelmente que não Recoa, recoa Sempre preste atenção no mapa, galera Sempre preste atenção no mapa Porque se você não olhar no mapa, cara Você já era Avisar o Gank Boa Nenhuma kill foi nossa, mas enfim Beleza Sabia que o Gank queria puxar Beleza, vamos arpar, deixar eles aqui Beleza Beleza Nossa, olha o dano no maluco do céu Que dano é esse, doido? Morri Morri Ai, dois danos em mim não dá, né, mano? Eu também não sou tank, né? Tô com uns itensinho de tank aqui, galera Vocês vão ver a build depois Mas eu sou assassino, tá ligado? Não sou tank, não é off tank Fica pensando isso que não existe Isso aí Mas a build ficou bem bacana, assim Pela resistência que ela tem Caraca, vocês viram o dano, velho? É muito dano, mano O que é isso? O Eros, pelo amor de Deus Não sobrava nada O time, recua Beleza Já vi que ia dar o ziqueira ali Calma, calma, calma Agora vai querer puxar, quer ver? Galera, se vocês for eu vou Só que se eu for solo ali, eu morro, né? Beleza Beleza Boa 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 Muito daninhada, né, cara? Boa 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 Beleza Boa 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 Beleza, vamos atacar aqui Já que está todo mundo aqui Aqui não, né Boa Os caras gostam de um killzinho, hein Opa, opa, opa Vaza Saí vazado, queridão Fui, né Vamos lá, vamos lá Que a parada é boa Beleza Ajudar o timezinho lá em cima Chegar na ult já, né Bem louco Vamos ali roubar kill mesmo Tô nem aí Oh, tô em mim Tô em mim Boa Vamos ajudar aqui, hein Nossa, mano Meu Deus É muito dano, velho Vamos ver como é que a gente ficou Beleza, galera Vamos fazer assim o seguinte, ó Passar aqui rapidão Vamos, tio Ok, demora, velho Boa 4 barra 2, malucão Bom, galera Vamos pra build E eu volto já Beleza Bom, galera Voltamos aqui com a build E eu quis começar a build Da seguinte maneira Dando mais É Resistência pra ela, né Então eu começo com Botas Guardiãs Que dá 35 de armadura aí E bloqueia 60% Tem 70% de chance de bloquear 30 de dano aí Pra herói com a corvo Beleza Depois eu já vou ali Pro martelo de juízo Que dá 10 em todos os atributos 70 de armadura E 300 de mana Que pra ela é muito bom Quando dá mana Fora Que ela reduz o cooldown Das habilidades Que é muito bom pra ela E também os alvos São atingidos Recebem dano extra Por causa do raio E tudo mais Muito bom mesmo Terceiro item É Radiação Imperial Que dá mais vida aí Mais 30 de armadura E regeneração de vida Mais 10 E 10 em todos os atributos E também queima Inimigos próximos E causa dano mágico Que valeu de 50 Mas não precisando A vida máxima Muito bom Isso aqui ainda mais Pra você farmar Beleza Quarto item Garra Mortal Que é muito bom Pra quem é corpo a corpo Melee Assim Que dá 40 de dano Mais 16 de força Que reduz a espera Também de habilidades Em 15% Então vocês tem aqui Uma redução de cooldown Já de 30% Que é muito bom E 25% do dano Dos seus ataques E habilidades Ficadas convertidas Em integral Quinto item Carrasco Que dá mais 60 de dano E reduz em 20% O cooldown das habilidades Então no total Você tem aqui 30, 40, 50% O máximo é 40% Mas enfim Não foi só por causa disso Que eu coloquei esse item Você vai ter uma redução De cooldown aí De 40% De 50% Vai valer 40% É muita redução De cooldown É bastante mesmo Vai ficar muito bom Fora roubo de vida física E cada último golpe Você vai ter 4 de dano E 0,5% De roubo de vida física No máximo De 10 de acúmulo E o efeito desaparece Após a morte Beleza Depois que você morre Então é muito dano a mais Parece que não Mas dá dano a mais Que dá mais 100 de dano Eu considero mais 20% De chance de causar dano crítico Beleza E dano crítico Também vai aumentar Em 250% Você pode mudar a ordem Aqui se você quiser Para qualquer um divino Antes de algum outro item Aqui Só que para mim Ela ficou muito boa Com esses dois primeiros itens Aqui Beleza Mas você pode colocar O cão divino Primeiro na frente De um cara mortal Ou até na frente Da radiação imperial Enfim Pode fazer essa mudança Beleza Enfim galera Ela é um herói melee Um herói corpo a corpo Então ela precisa De uma resistência boa Beleza Então foi 3 itens de resistência 3 itens de ataque Até porque ela é uma assassina Então Né E ela não é tão apelona Vamos supor o strat Que daí tu bota uns itens lá E ele vai matar E vai vazar Entendeu Ela é mais complicada Que isso Mas enfim Eu achei que ela ficou bem boa Assim Vocês viram que eu morrei pouco Ali Demorei mais um pouquinho Para estar dando Mas ela Ela é muito boa Para ser Para ajudar o seu time Tanto nas TF Por causa do Impacto da UD dela E tudo mais Enfim É bem bacana mesmo Beleza galera Enfim Essa é uma buildzinha Mais balanceada Em resistência e dano Mas se vocês quiserem Eu posso trazer uma build Bem full danão mesmo Que eu acho que fica Bem bom para ela Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu peço que vocês Sapequem um like Que ajuda muito o canal Beleza Se inscreve Se você não é inscrito Também Ativa o sininho Para receber a notificação De todo vídeo novo E não perder nenhuma novidade No canal Lembrando vocês galera Que vai vir aí o site Que eu vou ter desconto Nesse site Para vocês comprarem Coisas aí de jogos Em geral De jogos Coisas de geek aí Tipo Funko pop Então essas paradas Bem loucas Muita coisa Muita coisa mesmo Relacionada a jogos Beleza É uma das maiores lojas De Santa Catarina E agora elas vão abrir Uma loja online E vai ter bastante coisa lá E eu vou ter um desconto especial Para quem é Inscrito aqui do canal Beleza Então não compre nada agora Espera para vocês comprarem Com meu cuponzinho Que vocês não têm desconto Bem bacana Beleza E é isso galera Vai também estar trazendo Live para vocês Até o final do mês aí Ou até mês que vem Eu creio que vai estar trazendo lives E é isso galera Brigadão por acompanhar o canal Beleza Se inscreve mesmo Se você não está inscrito aí Compartilha com amigos de vocês Que gostam de game também Meu canal Para eles conhecerem E ver os vídeos também E é isso Sapeca o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Falou